Bom, eu tinha 9 anos quando eu pedi pra minha mãe pra fazer balé e aí ela prontamente me levou. Só que quando chegou lá eu falei que não era aquilo que eu queria, que eu queria mesmo era fazer a dança da Shakira. E aí ela foi atrás de um estúdio que pudesse me matricular, só que alguns não me aceitaram por conta da idade. Eu tinha 9 anos, geralmente era mais adulto, até que o terceiro que ela foi, que a tia Marina, ela me aceitou, me acolheu e lá eu me apaixonei, lá eu fiquei e nunca mais parei. Bom, nesse festival que eu participei, é o maior festival de danças árabes do mundo, se chama Mercado Persa Brasil. Ele acontece todo ano em abril, em São Paulo, e eu participei de uma categoria que se chama Solo Profissional Sub-31, que são meninas de 20 a 30 anos, é nessa faixa etária de 20 a 30 anos. São duas fases, a primeira fase são bailarinas, eu acho que umas 26, 27 meninas, 27 bailarinas, e aí eles passam pra segunda fase apenas 7, e aí dessas 7 eles tiram o primeiro, o segundo e o terceiro lugar. A primeira vez que eu participei eu tinha 13 anos, fiquei em quarto lugar, ainda solo juvenil, eu tinha 13 anos mais ou menos. A segunda vez foi em 2019, eu fiquei em terceiro lugar, numa outra categoria por conta da idade. A terceira vez foi em 2022, eu também fiquei em terceiro lugar, já nessa categoria que eu ganhei agora. Ano passado a gente participou também, mas eu não fui no solo, por um motivo de saúde, e esse ano finalmente eu consegui, então sonhar do ouro. Bom, lá no Mercado Persa é um festival muito grande, tem várias categorias de competição, tem mostra, acontece tudo ao mesmo tempo. Tem aulas também, workshops, e aí dessas categorias tem o Grupo Fusão. O Grupo Fusão a intenção é justamente fusionar dois estilos de dança. No ano passado eu levei Carimbó com Dança do Ventre, e aí esse ano eu também queria levar algo regional, algo que fosse nosso. E aí veio a ideia do Brega, que é a música do Takaká, que tá super no auge. Só que eu não quis ficar somente na música do Takaká, eu quis também levar um pouco do Carimbó novamente, e quis principalmente levar o Tecnobrega. O Grupo Fusão é um pouco falado, né, mais conhecido aqui na nossa região. Pra fora eles nem sabem o que é, então o que eu posso fazer pra levar um pouco da nossa cultura, pra levar a nossa dança, eu faço. E claro, com a dança do ventre, né, que é o que a gente ama. Essa coreografia do Fusão que a gente levou foi composta, foi coreografada por mim e pelo professor de dança de salão, Maurício Barbosa. Ele que auxiliou nessa parte do Brega, já que não é minha especialidade, né. Foi bem, bem bacana e devo muito a ele. É muito, muito grata ao trabalho dele.